Música Música É doentinha mesmo O ponto principal deste trabalho é Diógenes Fazendo uma análise minuciosa Nas reportagens, depoimento e na notícia crime Que Diógenes fez na Secretaria de Segurança Podemos perceber o verdadeiro motivo Que alimentava seu ódio excomunal E digo até mortal Que Diógenes nutria por seus inimigos Celina e Aldo Abad Diógenes ficava sempre à espreita E armando o seu golpe fatal E isto desde menino Quando viu a separação de seus pais Naquele momento morreu sua infância Surgindo então o Vingador Mas pelas pouca idade que tinha Descontava sua ira nos animais Em um depoimento de pessoas que eu conhecia É relatado, gravado, que matar gato Estaquiado no muro era sua diversão A própria genitoria dele Chamava-o de psicopata Dizia que aquilo não era coisa de gente normal Então esse comportamento é normal Na mente de um demente Nos livros em suma Os psicopatas aprendem a odiar a bondade dos outros Porque eles próprios não as possuem O psicopata costuma ser eloquente E superficiais Egociente E grandioso Não sente remorso Ou culpa Não tem empatia São enganadores Manipuladores E demonstram emoções rasas Ou seja Ele sente sabor Sentimento Ou sensação Experimentar algo maravilhoso Como apreciar uma obra de arte Então O que temos aqui É o Diógenes Uma pessoa Que se demonstra Em todos os momentos Ser um manipulador Ele não tem Nenhum pudor Em falar Em acusar Em denigrir a imagem Como denigre a imagem Do grupo tigre Enaltecendo o grupo águia Porque como ele é um manipulador Ele estava manipulando E você sabe o que o psicopata mais odeia? É que quando ele não é ouvido Quando não dão voz a ele O que aconteceu? Ele se tornou assim Inimigo do grupo tigre Porque tudo que ele falava Por grupo tigre O grupo tigre não aceitou E deu de ombro E acabou até suspeitando Dele próprio O que ele fez? Como ele é um manipulador E não adianta Você entrar numa Briga de emoções Como um psicopata Porque ele nunca vai dar o braço A torcer Porque ele não tem remorso Ele não tem sentimento É uma pessoa que não tem dó E tudo que ele faz Na mente insana dele Ele acha que ele está certo Ele é a pessoa mais certa do mundo Porque ele tem aquele intuito Aquele pensamento E ele queria O intuito dele Ele queria conquistar aquilo Então o que acontece? Quando o grupo Águia Ele fez aquela notícia crime Na secretaria E deram ouvido E voz a ele E de certa forma Um certo poder O que ele fez? Ele cresceu Ele ficou orgulhoso Porque isso é uma das características Também do psicopata A vaidade Porque ele deseja Tudo o que é dos outros Ele sente inveja Então na verdade Nessa análise O que dá para perceber Nem era O grande motivo De ele ter essa gana Do seu Aldo Avage Era Simplesmente Ele invejava O que o seu Aldo tinha Porque o seu Aldo Ele tinha uma vida boa Ele tinha uma vida tranquila Ele tinha uma vida tranquila Tinha sido prefeito Então ele tinha conquista Que o Diógenes Invejava Porque ele conheceu A família Como Dona Celina fala A mãe dele Costurava para eles Prestava serviço para eles Então Logicamente Ele via E sentia Inveja Do conforto Talvez Que ele não tinha Ou se tinha Queria mais Então o que acontece Daí Simplesmente O boato Da suposta traição De Celina Abage Com seu pai Isso ali talvez Foi um gatilho Onde Ele começou a se dedicar A isso Mas Em primeiro Pensamento O que leva a crer Ele só simplesmente Queria O que o Zabage tinha Então É uma pessoa Que o Vamos dizer Que é doente Isso Já nasceu com ele Uma pessoa Que pode ser normal Ou viver entre Todo mundo Normalmente Mas é Uma pessoa difícil Que ele se acha Melhor Do que todo mundo Quando ele percebe Que ele não é melhor Quando ele percebe Que ele não tem O que os outros tem O único pensamento dele É o de destruição Como Eu não posso ter Você também não pode É a destruição Aonde Ele sente Aquele prazer E ele Dá aquele Sorriso Raso Como falei Beleza galera Vamos pro vídeo Eu estou falando No meio Das gravações Com duas Dois áudios Porque A maioria Do que você já Está passando Aí Vocês já Assistiram Já viram Já até sabem De cor e saltearam Por isso Eu estou enfatizando Isso Para vocês Terem uma noção Do que Um pouco Que eu aprendi Um pouco Que eu li sobre Psicopata Uma pessoa Que é assim Que eu vejo O dióxido Mas é isso aí Valeu galerinha É nóis Já deixa o joinha legal Curte o canal Se inscreve aí Para não perder Os próximos Capítulos É verdade Homicídio Vamos dizer É sério Na verdade Desde o início Nós suspeitámos O próprio Dióxidas Pela sua insistência Em dar provas Ele nos procurava Para ajudar Provas Mas Sempre com a mesma versão Esse Lina Baje Era A A A autora Do crime E contando O fato Aliás Como se ele soubesse No mínimo É suspeito Da mesma forma Que O Diógenes Acusava Dizia que Oswaldo Teria indicado O local Do crime E era suspeito Ele também Já passava A ser suspeito Do grupo Tigre Porque Ele já falava Antesmente De o corpo Aparecer Que ele poderia Aparecer Sem os órgãos É a ideia De que o Diógenes Teria sido O grande Arquiteto Da acusação A prisão Ocorre Pelas Elucubrações De um sujeito Que era inimigo Capital Figadal Eu diria Da família Abaia Elucubrações De um maluco Esse tipo De processo Esses erros Graves Do judiciário Normalmente Começam Pela boca De um maluco Que fala Uma bobagem Que imputa Fatos Desairosos A honra De alguém Uma conduta E alguma autoridade Dá crédito A esses malucos E acaba Gerando isso aí É meu compromisso De honra Que aqui Reaperto E juro Fazer valer A vontade De meu povo O Requião Já é governador Do Paraná também Então você Quando chega em 92 Você tem uma situação Que é Some Um parente De um grande Rival político Do prefeito E um outro Grande rival Político Do prefeito Agora é o governador Que não apenas É rival Do prefeito Guaratuba Como também É rival Do maior aliado Do prefeito Guaratuba O deputado Anibal Cury Sendo que Em 92 Já eram Eleições municipais Era esse conselho Feito pelas cidades Litoral do Paraná Que se juntavam Em torno De objetivos Em comum Visando desenvolvimento Litoral E quem era O presidente Do conselho Litoral Nessa época Era O recém Ex-prefeito Curitiba Um homem Chamado Roberto Requião E o Aldo Abajo E em algum momento Requião teria se levantado E dito Você ainda vai me pagar Por isso Requião tinha A mania De fazer Provocações Dizendo que tinha O iniciário Do AU Dizia que ali Era um dos apartamentos Do Aníbal Cury Daí o que acontece O Maggi Basicamente fala Que vai sair Do conselho Litoral Porque ele não quer Mais submeter As vontades Do governo Do estado E o Diógenes Caetano É radicalmente Contra isso E o Diógenes Caetano Começa a fazer Uma série De panfletos Criticando A administração Abage E falando Que ela é corrupta Que ela Não está interessada Nas vontades Do povo de Guaratuba Quando Guaratuba Sai Do conselho Litoral Uma das coisas Que mais vai afetar A população É a construção Da rede de esgoto Que é uma obra Bem cara Então tem esse trecho Aqui nesse panfleto Que fica bastante Marcado Ainda mais pensando Que haveria eleições Ali em 92 Ele fala Por isso eu vou Me candidatar A prefeito Nas próximas eleições E ao ser eleito Ele também quer ser prefeito Ele também quer ser prefeito Ele não ganha nem o voto da mãe dele Se o Diógenes Eu tinha pretensão Eu tinha pretensão na prefeitura Na prefeitura de Guaratuba Não faz parte Das minhas pretensões Não gosto de política Esse negócio de partido Para mim também Tem pouca importância O que importa é a pessoa Se é a pessoa correta Está ótimo E que a sua pretensão Era ser prefeito Só que Em depoimentos Que ele deu A época Ele diz que não Ele é muito direto A gente parte Do Diógenes Chega na Davina E faz as prisões E pronto A impressão Que dá É que se ouviu O Diógenes E acabou O grupo Águia Polícia Militar Tem concurso Com a Polícia Federal E não aconteceu Nada Assim que eu possa dizer Que fugiu da normalidade Eu não poderia deixar De citar o nome Do senhor Rubem Serafim Pessoa que morava Na casa Do senhor Diógenes Ramos Caetano O qual Fazia parte Da nossa associação De artesões de Guaratuba Numa Assembleia geral Ele nos ameaçou Eu e Oswaldo Dizendo que Um amigo dele Jornalista Que na verdade Era o Diógenes Estava colocando nós Em uma Em um formigueiro De onde nós Nunca mais Ia conseguir sair Aqui está explicado E eternizado Para sempre Porque Celina Beatriz Eu Oswaldo De Paula Bardelli E Sérgio Cristofilini Formam envolvidos Na trama diabólica Por um homem Sem escrúpulo Que não tem Deus No coração E só Almejando Só o sucesso Em uma vingança Por um motivo Fútil Usou A própria dor De seus entes queridos Para destruir Não somente Uma família Mas sete famílias Dos sete inocentes De Guaratuba Esse homem Ele não Vai conseguir O seu intuito Porque ninguém Ludibria a Deus Porque Deus Vai cobrar dele E com a certeza No poder de Deus Ele vai restabelecer Todas nossas perdas E nos dará Longos anos De liberdade Felicidade Harmonia E muita paz Do coração Que assim seja O ministério público Pede também A prisão temporária De Celina E Beatriz Abajo Esses são presos No dia 5 E aqui já deixo O espaço Se caso O Diógenes Quiser Se pronunciar Que fique à vontade Ele tem toda a liberdade De se pronunciar Em meu canal A hora que quiser E tiver coragem É lógico Interrogado brevemente E falam Ah, você vai agora Para Guaratuba Na fita cassete Que a Celina Beatriz E Oswaldo Gravaram Elas citam O nome do Bardelli Como ter Conocido A pessoa Que fez O pagamento Gerente da Serraria Abajo Parece o nome De Sérgio Cristofolini O dono do imóvel Que Oswaldo morava E o Cristofolini Teria sido Um dos participantes Do ritual Esse senhor Diógenes Eu sei O que está Nos altos Que era um inimigo Da família Abajo Mas o fato É que ele se tornou Um acusador Um penitente Ele dedicou Parte da sua vida Naqueles anos A um desejo De condenação De Dona Celina De Beatriz E dos demais O momento Que nós temos De registro Sobre as operações Do Grupo Águia É um dossiê A magia negra Que é assinada Pelo Valdir Copete Neves Da Polícia Militar Quando ele foi Dava alguma informação Pra gente E ele falava Isso daí não é nada Isso daí é magia negra É macumba E todo mundo na cidade O que falava era de macumba Meia dez horas Era hora do recreio No colégio O menino Que tinha ido com a mãe Ele pediu Para o colégio Ela era secretária Ele pediu Para ir em casa A casa dele Dava a cem metros Do colégio Nesse percurso Ele é sequestrado Quem pegou Foi a Celina E a Beatriz Abajo No escorte dela Da Beatriz Mas bem A Ilha das Bruxas Levava isso Para essa figura Da bruxa De fato Vamos dizer assim Estereotipada Como bruxa A gente gostaria muito De falar fantasia Que isso é um filme A gente gosta de Alegorizar As histórias Mas quando São histórias reais Existia Ali no coração Da república Essas lendas Circulavam De que o colo Mexeriam Foram essas Inúmeras matérias Sobre satanismo Ritual macabro E bruxaria Que deram subsídio Ao senhor Diógenes Montar Este comprou Contra a família Abajo Muito triste isto Também desconfiança É da Sheila Abajo Que é uma das filhas Do casal Aldo E Celina Eu tinha 23 Para 24 anos Era recém formada Em psicologia E aí Fui convidada Pela diretora Da escola Na época Para dar aula Para o curso De magistério Eu levei um trabalho De psicologia Que eu tinha feito Aqui com o professor Na PUC Que era primeiro Mostrar para a sociedade E para o próprio aluno O entendimento Do que é normal Ou anormal Perante a sociedade Ela era professora De psicologia E faria alguns Experimentos sociais Revolta e tumulto Em Guaratuba No Paraná Por causa da morte De um garoto Num ritual de magia negra Grupo do ritual satânico Bruxos de Guaratuba De ritual satânico Ritual de magia negra Ritual satânico Ritual de magia negra Em Guaratuba No Paraná O noticiário Evidentemente Bebeu com força nisso A associação do crime Com a magia negra E ao mesmo tempo Com o preconceito Sobre candomblé Umbanda Que está muito pouco Representada Nas redações E nos programas De TV também Quanto o poder judiciário Quanto o Estado brasileiro Quanto a população brasileira De uma forma geral Ela perseguiu Os praticantes Das religiões afro-brasileiras Sejam os declarando Como falsários Bruxos Praticantes de magia negra Como charlatões Queimando seus terreiros Fazendo mil e uma coisas Para levá-los à cadeia A fila era que ficava mais E o adulto ia de vez em quando Até que daí No dia 11 De abril Sábado Pela manhã Chegou o corpo De uma criança Ninguém imaginava Aquela ocasião Que esta criança Já pudesse estar morta Foi uma grande surpresa Diógenes Caetano Filho do ex-prefeito Diógenes Que foi o grande responsável Pela elucidação Deste caso Não fosse A obstinação Deste moço Dificilmente Se chegaria Até a mulher E a filha do prefeito Exatamente pelo Tigre Não resolver o caso Estar ali já Há quase dois meses Diógenes Caetano Santos Filho Vem até Curitiba E procura o Ministério Público Presta uma declaração Na qual ele levanta suspeitas Em relação a determinadas pessoas Eu tinha o telefone Da doutora Adalto Da doutora Leila Do Hotel Vila Real Da casa deles em Caiobá E da casa de Curitiba Nós estávamos em contato Permanente Até que eles receberam O ordem do delegado Diretor da Polícia Civil Doutora Zé Maria De não dar crédito Para nada Do que eu falasse Inclusive Fazer com que eu saísse Das investigações Olha, o deputado Aníbal Cury Na minha gestão Ele jamais fez Qualquer solicitação Eu era muito rigoroso Nesse aspecto De não admitir Nenhuma gerência política Fiquei conhecido Por esse modo De agir E até havia Uma desavença Entre a minha pessoa E a do secretário De segurança O delegado Favete Porque em outras gestões O secretário de segurança Costumava Influenciar Na designação De delegados De autoridades policiais Nem o próprio Governador do estado A quem eu era Subordinado Eu permitia Que interferisse Nas minhas Nos meus atos De gestão O fato do Diógenes Ter sido policial Por 11 anos Um ano Como policial militar E 10 anos Como investigador Da polícia civil Sem dúvida Trouxe uma enorme Credibilidade Para o depoimento Que ele dá Ao ministério público Quando ele chega Para o promotor Com tantos detalhes A impressão Que se passou As autoridades É Aqui temos alguém Que solucionou o crime Com essa declaração A promotoria Pede com que O grupo Águia Fosse até Guaratuba E fizesse Levantamentos Investigativos Com base Nessa declaração De Diógenes E outros elementos O Diógenes Prestava alguma informação De conhecimento Que ele tinha Na cidade Para a gente Que nós não tínhamos Nenhuma outra pessoa Comportamentos Observados Em psicopatas É a boa lábia O psicopata É bem articulado E um ótimo Marqueteiro pessoal Como um ator Em cena Conquista a vítima Bajulando Contando histórias Mirabolantes De si Com meia dúzia De palavras difíceis Se passa por sociólogo Médico Filósofo Escritor Artista Ou até advogado Ele se acha O cara mais importante Do mundo Seguro de si Cheio de opinião Dominador Adora ter poder Sobre as outras pessoas Tem acusação Afirmava taxativamente Que tinham sido As abagens E a polícia Investigava Esta linha Entre outras Aí de repente Temos a notícia De que elas tinham sido Presas E confessadas Então houve um atropelo Na investigação E nós estávamos ali Há meses Buscando indicios Buscando provas Tentando uma comprovação E repetidamente E não é por Despeito Não é por Sai a solução Do crime Ou a confissão Dos autores Sem maiores provas Programas de TV Também Ela confessou A participação Do ritual satânico O nome de Everton Começou a ser Cerrado o peito Ele ainda vivo Predar a casa Do prefeito Aldo Abage De Guaratuba As pessoas Foram ficando Cada vez mais ousadas O boneco de pano Foi linchado No lugar De Celina Abage A notícia Da prisão Dos matadores De Evandro Atraiu centenas De moradores Para o fome De Guaratuba Celina Abage Então saiu escondido Esse carro Foi securado Pela população Estava revoltada Teus crianças Linchamento é pouco Tem que esvagaçar Que nem eles fizeram Com aquela criança Tem que proteger Tem que matar A população Ficou enfurecida Quando a A rua está mais larga Calçada Mas o aspecto É de abandono Isso do Evandro É A serraria pegou fogo Atrás da serraria Você tem um espaço Para barcos Atracarem Porque tem um rio Atrás Chegaram Duas pessoas De barco Mascarados Renderam As duas pessoas Estavam na serraria Prenderam elas Amarraram Jogaram diesel Pela serraria E botaram fogo E saíram Correndo Só que o fogo Não chegou a pegar A maneira como Elas estavam presas Não estava muito forte Então elas Conseguiram se soltar Apagar o fogo E denunciar O que estava acontecendo Tem relatos De pessoas Próximas Ao Euclídeo Dizendo que Naquela noite Que a serraria Pegou fogo Apareceu o Diógenes Pegou ele Para passear Daí voltaram De madrugada E Euclídeo Estaria com As roupas Cheirando diesel O mais estranho Nisto tudo É que existe Mais prova Contra o Euclídeo Diógenes Do que Os sete Inocentes De Guaratuba Coisa De louco Naquela época Chegou a falar Que O Euclídeo Começou a chorar E dizer Meu Deus A gente Botou fogo Na serraria E que o Diógenes Teria feito isso Acabou com Com a produção Que estava já Embalada Tudo Acabou Foi para prejudicar Monetariamente Para não ter saída Para não contratar Bons advogados Para não ter dinheiro Enfim Porque Você Serraria Que gerava Nosso sustento Não era A prefeitura Hoje Hoje Os funcionários Da prefeitura De Guaratuba Vieram Até aqui Para receber O salário Estavam atrasados Mas ainda Não havia Dinheiro Em caixa Ele foi justamente Suspender O pagamento Dos professores Estavam recebendo Hoje Estavam prontos E mandou Suspender E deve ter sacado Esse recurso Para poder pagar Encaminhar Para o advogado Para soltar A assassina O Euclid O nega Que isso tem acontecido O Dioges O nega Que isso tem acontecido O Estado Ameaçou Atirar os presos Para o nichamento Em praça pública Caso o tribunal Ordenasse a soltura Pessoalmente Irei buscar Essas pessoas Na penitenciária E as levarei À praça Em Guaratuba Onde as levarei No nome das instituições Muita coisa Onde as levarei